Eu não vou, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão, magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu que o amor é mais que um simples fazer É ter vontade de dar e se entregar Tem muito mais Eu quero ouvir Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou Quero ouvir vocês que vocês sabem Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou não Eu não vou, não, não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou